Música Fala meus amigos do canal Plex Trader, mais um domingão Hoje foi sucesso utilizando a operação Crab Antes de qualquer coisa, olha só galera, se inscrevam no canal nesse exato momento Vou mostrar para vocês uma coisa Ontem, para quem não viu, nossa estratégia Horizon 4 foi sensacional E ontem colocamos em um vídeo só todas as operações e eu comentando sobre elas Todos os nossos bots Lembrando que hoje é o último dia de promoção Então adquira agora um dos nossos bots ou todos, ok? Quero mostrar para vocês isso aqui Para quem não sabe, embaixo da minha descrição dos vídeos eu sempre coloco cadastro na banner Se você não é cadastrado é só clicar aqui, beleza? Você vai ser redirecionado para o link e vai fazer o seu cadastro na Binary Onde você vai ganhar uma conta virtual de 10 mil dólares para treinar as suas estratégias Também temos o link do grupo do WhatsApp do Plex Trader, tá? Só clicar aqui que você vai ser redirecionado diretamente Quando eu postar algum download grátis de bot, ele vai estar aqui também na descrição, beleza? E galera, ó, está assistindo o vídeo? Se inscreve e ative as notificações, beleza? Hoje vamos utilizar o Crocodile Lembrando que o Crab bateu a meta, tá? Fez 5 wins e 0 loss e bateu a meta de 1 dólar Então vamos para o Crab, o Crab, o Crocodile O Crocodile já está aqui, tá? Voltar o Play Queremos fazer 1 dólar com ele 1 dólar com o Crocodile Adquira os nossos bots, eles estão em promoção até hoje O que acontece com os nossos bots? Eles são sempre protetores, vão sempre proteger a sua banca Certo? Vocês vão entender o que vai acontecer aqui Deixa o Crocodile rodar Para vocês verem o que vai acontecer, meus amigos O Crocodile, ele é um bot que foi fabricado para proteger a sua banca A gente sabe que toda banca tem chance de quebrar Todo bot tem chance de quebrar e não existe estratégia 100% Entretanto, a nossa diferença é que vocês vão ver agora Olha só Você está vendo aqui que ele perde a primeira Certo? Ele perdeu a segunda E ele perdeu a terceira E ele perdeu Vamos ver o que vai acontecer aqui na quarta Não tem problema nenhum O bot é confiável e a nossa banca é alta Vou mostrar Essa sequência de loss vai ser bem bacana para mostrar para vocês Lembrando que em finais de semana é perigoso operar Vamos lá, vamos lá Está vendo aqui que ele perdeu 0.35 Depois ele perde 0.39 Ele não perde 7 Ele não perde o 0.7 Por que ele não perde? Porque exatamente o que aconteceu aqui agora Olha só Ele zera Ou seja Ele protegeu toda a sua banca com a última sequência Para recuperar todas as outras Evitando assim o que? Evitando assim o martingale O que é o martingale? Vocês com certeza já conhecem Quando vocês perdem O bot joga 0.7 aqui Aqui joga 1.4 Aqui 2.8 5.6 Aqui seria 12 Vocês estão entendendo isso? Se você tivesse uma banca de 20 dólares Aqui vocês já teriam perdido todo o dinheiro Seus para a binary Todo Essa é a diferença dos nossos bots Os bots vão sempre proteger a conta Eles sempre vão recuperar o que perdeu E não ficar dobrando igual louco Expondo a sua banca Você viu que essa sequência de loss aqui A banca nem chorou A nossa banca nem sofreu nada Essa é a diferença dos nossos bots para vocês Nesse exato momento Quero que vocês adquiram o nosso bot Crocodilo Entre em contato com a gente Ok? Sensacional Vamos esperar bater 1 dólar Não tem problema nenhum Você vê como que a banca é conservadora Como que o nosso bot é conservador Sensacional galera Essa sequência aqui de loss foi muito bacana Porque o que acontece? Para falar a verdade O amigo Ele é novo na binary Certo? Ele é novo E aí ele está operando Começa a ver essa sequência de loss Ele chora Ih, pausei errado Vamos ver A gente quer 90 cents A nossa meta é 1 dólar Mas se bater 90 está bom O que acontece? Olha, 89 Eu pausei errado Mas olha só o que aconteceu aqui O cara que está iniciando na binary Deixa eu dar um play Vamos recuperar O cara que está iniciando na binary Ele vê essa sequência aqui Ele começa a ficar desesperado Começa a tremer Entendeu? E aí o que acontece galera? Exatamente o que eu estou falando para vocês Ele vai proteger a sua banca Entendeu? Deixa eu recuperar o prejuízo aqui Eu dei o stop errado Na verdade o stop não foi errado O problema é que eu uso um programa para gravar a tela Ele é muito lento Ele retarda os comandos Entendeu? Mas vamos lá Queremos um doleta Precisamos só de mais um Que é a moleza para esse bot Moleza mesmo Vou mostrar aqui para vocês Vocês vão entender Vou tentar estopar Estopei certo? Estopei E aí? Fizemos mais 1.20 Então vamos lá Há momentos atrás Eu fiz 1 dólar com o crab Mais 1.20 1.20 Já temos 2 dólares Então vamos para o próximo bot Mas é isso que eu quero passar para vocês Amigo Viram essa diferença? Isso aqui Ué? Não está descendo? Isso aqui para os nossos bots Não é nada Nada Aqui uma banca de 3, 4, 5, 6, 7 Uma banca de 15 dólares Aguentaria isso aqui Mas se você estivesse utilizando uma banca de 20 dólares Com o martigalho Você não teria aguentado Então meus amigos Os nossos bots Mais uma vez eu provo que são Os mais protetores Adquira agora o Crocodilo